Loja Nova Era Games, o lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já o primeiro link na descrição. Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, vamos comigo para mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje estaremos falando um pouquinho mais sobre a atualização de FIFA 19. Sim galera, esse vídeo saiu um pouco, um pouquinho de atraso né galera, porque eu acho que foi antes de ontem ou até antes que saiu essa atualização. Mas por que esse vídeo demorou tanto para ser liberado? Porque nesse vídeo na verdade, ao invés de dar um foco maior nas novidades, nas alterações que foram feitas, eu vou sim mostrar todas as faces que foram incluídas dentro do jogo e foram no total mais de 50 novas faces. Então até eu juntar todas essas faces, juntar e fazer um vídeo só, levou muito tempo e muito trabalho. Por isso que eu conto com o like de todos vocês, cara. Então me lembrando, eu deixo o seu like aqui no vídeo, vocês sempre estão deixando muitos likes, então mano, esse vídeo não será diferente. Deixa o seu like e também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de PES 2019 e FIFA 19. Futuramente também começarei a falar de PES 2020 e FIFA 20 também, então cara, para você não perder nada, se inscreve no canal e ativa o sininho também, que é muito importante. Bom galera, eu achei que vocês curtiram esse estilo que nem no vídeo de ontem, em que eu faço um vlog, fica até bem mais fácil de editar, fica mais fácil de vocês entenderem também e fica mais fácil também de eu me expressar. Só que eu resolvi fazer um vídeo de hoje falando sobre a atualização, só que uma observação galera, no vídeo de hoje eu não vou falar as alterações que foram feitas com essa atualização. Porque como vocês podem perceber, a EA Sports está soltando muitas atualizações. Na verdade, eles estão soltando quase uma por semana, velho, então como assim eles solaram tantas atualizações? Bom pessoal, tudo se deve porque o FIFA 19 veio cheio de problemas, cheio de bugs. E como vocês já devem imaginar, a maioria dessas atualizações são bem mais para corrigir os bugs do que para inserir novas coisas, para inserir novas novidades, né galera? Então, não tem porque eu ficar citando para vocês, porque basicamente eu só vou falar para vocês as coisas que eles arrumaram. E na verdade, não vale muito a pena porque eles estão corrigindo bugs, ou seja, eles estão corrigindo o jogo que era para ser como ele teria vindo no lançamento. Então, não tem porque eu ficar destacando isso para vocês em todos os vídeos. Então, no vídeo de hoje eu vou destacar o que, na minha opinião, foi o principal dessa atualização galera, que foi as novas faces. Tivemos novas faces do Bale, Lingard, muitos outros jogadores tiveram suas faces corrigidas, até o Diego Costa, que estava com sua face desde o FIFA 15, se não me engano, né galera? Então sim, eles incluíram muitas novas faces, só antes algumas informações úteis sobre essa atualização. Então, que, bom pessoal, eles está, ela ocupará 1,17 GB de sua memória, até o momento ela só está disponível para o PC, ou seja, só terça-feira que chegará para os consoles. Os consoles que eu digo, Playstation 4 e Xbox One, ok pessoal? Receberão essas atualizações. E como eu digo para vocês, essas atualizações incluíram as novas faces que vocês verão no vídeo de hoje, todas essas faces incluídas. Incluirão também correções nos bugs e algumas novidades na jogabilidade. Caso você queira ver a lista completa do que ela vai incluir, no vídeo de hoje eu só vou mostrar as faces, mas caso você queira ver a lista completa, eu vou estar tirando o primeiro link aqui na descrição, pessoal, que vocês podem ver tudo o que eles mexeram com essa atualização. Então, dá lá uma olhada. Agora, eu vou me despedir de vocês, é claro, e vou deixar vocês com as novas faces. São mais de 50 faces, tem muitas faces interessantes e muito bem feitas. Então, eu recomendo que vocês fiquem até o final do vídeo para conferir todas elas. Só lembrando, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos também. Eu ficando por aqui, galera, até a próxima. E falou! E fica aí com as faces. E fica aí com as notificações. E fica aí com as notificações. E fica aí com as notificações. E 가 itself. E fica aí com as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 Se inscreva.